Tava tanto estônio quando ela apareceu Tava tanto estônio quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz 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 Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Me diz o que ela significa Se ela é um morango aqui do nordeste Nada não existe, sou cabra na pele Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se ela é um morango aqui do nordeste Tava tanto estônio quando ela apareceu Tava tanto estônio quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz 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 Você só foi eu que você plantou Você só foi eu que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou o seu cantor Me diz o que ela significa pra mim Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste A das mãos existe, sou cabra da terra A pesa de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se eu vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, 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 é amor A CIDADE NO BRASIL